Vou-me embora pro sertão, ó viola, meu bem, ó viola Eu aqui não me dou bem, ó viola, meu bem, ó viola Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, ó viola, meu bem, viola Ó viola, meu bem, viola Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, ó viola Sou empregado da leste, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aí vou-me embora Vou-me embora pro sertão, mas não me dáades Vou me her dasseliam que eu vou-me embora Sou quem patrol o trem Vou-me embora pro agora